E aí 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 Então fala aí galera beleza Presidente vou quatro comprei a nossa Punisher Olha como é legal E Pra muitas pessoas Acho que ela é ruim Outros acham boa né Muito bom pra fazer detonar de pistola Ela tem que ser, ela é essencial Pra detonar de pistola Pra quem não sabe Meu Xbox apitou eu não sei porquê Eu não sei porquê mesmo Peraí galera eu vou dar uma parada aqui um pouquinho Ah beleza Eu pensei que não tava gravando Eu fiquei daquele jeito Então Bora lá São Gidi ainda né Beleza Vamos lá E a parte da pedra né Parte da última esquiva da pedra Então ó Preparar meu dedinho aqui viu Preparar meu dedinho aqui pra Ir lá Vai lá Vai mano Ai velho Ai velho Eu estou sem força pra dedo velho Vai 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 A gente consegue Foi Por pouco velho Mando do céu Sim, aqui tá em Spinal Carrega Ah, carregando ele tá muito baixo E tá na latinha toda legal, né? Completinha, tá certinho agora Bora lá A gente tá com muita bala, né? Como é que não pegou, velho? Aquele abestrado ali, ó Aqui tem uma granada Cara, eu jogo tanto re4 Que eu nunca me esqueço Onde é que tá na localização Menos dos tesouros Dos tesouros que é meio ruimzinho de achar Vai vir um cara por aqui Se exploda Como é que ele pegou ainda? Deixa eu ver Eu só tenho essa vida, mas eu não vou gastar não Tô com vida amarela Isso, velho Ah, vou ter que gastar, velho E o linha anda muito fraco Que merdinho Eu tô com muita... Reseta, velho Foi mais, galera, mas reseta Reseta aí, boy Meu Deus, mano Aí Tem que fazer certinho, velho Eu não vejo demais naquela hora Pegar a granada Vou pegar a granada e tem rápido Eu não vou ficar matando eles, não Caraca, ele ainda chegou, boy Ainda bem que tem o ovinho da cobra que eu matei Então você tem isso mesmo aqui Tem que pegar o tesouro que fica ali Vai Isso Tudo bem, Leon Agora dá certo Errou Vai Isso Agora pega a granada que tá ali Granada incendiária Eu não sei se é incendinária Acho que é incendiária Tem gente que fala incendinária Ah Essa não tá da fruta dele Aí pronto Tá aí, ó Vai Isso Isso, brother Ó Obrigado, cobra Me salvou E bora lá, né Vamos Simbora Eu tô achando que não tá gravando, galera Peraí Mas tá gravando sim Eu fico achando que não tá gravando Eu achei porque a tela tá muito escura Aí não dá pra ver direito Vamos pra lá pra ver Pra ele ver com O binóculo dele, né Eu acho que é binóculo Faz muito tempo que eu não falo esse nome Mas acho que é binóculo Me corrigem Nos comentários aí Aí, ó O binóculo sussurrou, véi Merda Ah, outro policial lá É, ali, ó Se prepare que é isso que você vai enfrentar nesse episódio Acho que é o quinto episódio, né Acho que é o quinto episódio, né Da série, eu acho Deixa eu ver Lembrar aqui É o quinto episódio da série Isso Rebo amarela Tem que gastar uma coisinha fora Vou deixar um incendiária aqui, ó Incendiária Eu escutei tanto incendinária Num vídeo aí Eu fico falando também Mas eu acho que o certo é incendiária Isso, ó Pega essa verdinha Preciso de uma vermelha A amarela é fraca ainda Não, nós vamos salvar Beleza, vamos lá Sim, galera, eu tenho que fazer isso daqui, ó Porque vai agora liberar uma conquista Aí, ó Ficou tão famosa essa morte troll do jogo Que Deu até uma conquista Pros remasters, né Das novas gerações, né E das antigas, né Preciso de 360 X-Box 360 Então, vai lá, enfrentar o grandão, né O Del Lago, amigo Eu não sei se eu ainda vou enfrentar o El Gigante, tá E galera, deixa eu dar um Pronto, melhorei Agora dá pra ver os números É que antes não dava, né Agora vamos lá Acho que eu vou enfrentar os dois hoje Nesse episódio, né Ih, rapaz Mas é meio sem noção, né Tipo, ele acabou de ver que tem um peixão lá Mas ele mesmo assim não é de barco É, Leon A maioria que jogou pela primeira vez Isso Se fufu, Leon Se fufu Bora lá, né Nossa, como é que não acertou, velho Não Ufa, agora Não acertou Não, Nalina, não Você ainda vai levar uma flecha Tem uma flechinha Não Ih Leon, tu é burrinho mesmo, né Eu fico apertando pra ele lá pro lado, boy Vai, sai daí, sai daí É, pode me levar Isso Isso que ele ainda vai levar uma flecha Opa Aonde, aonde, velho Aonde, mano Já melhorou a vida aqui Aonde ele tá Hum Muito bem Vai dar uma flecha nele Quase Vem pra cá, vem pra cá Oh, mano Essa foi por pouco, velho Chegou geleia aqui Acertou? Oh Não Eu boto pro lado, mas ele não vai Vai, vai, vai Dedo, dedo, dedo Vai, vem Ah, chegou Tem duas veias, boy Ô, Leon Tem que merecer um Oscar Burro Meu Deus do céu Ele nem chegou, mano Quer ver eu ter que iniciar? Ah, chegou, chegou, chegou E eu vou gastar minha vida todinha nesse Deolago, né Cacete, boy O cara bota pra ele pro lado Ele vai pro lugar Acertou? Vai pro lado Aqui, aqui Aqui, boy Tá vendo? Eu boto pro lado, mas ele vai pro outro Aí os caras vão me chamar de novo no comentário Ih, você ainda acertou, boy Ele sumiu, né? Sumiu Vamos lá O Leon não conseguiu ver Pra onde, amigo? Pra onde? Oh, shit Aê Eu achando que eu ia morrer, sabe? Aí eu ia ter que dar retry Ih, Leon O que que tá me vendo? Olha lá, Leon Volta, vai pra Pra casinha que tá perto Ih, já pensou se o motor Se o motor do barco não pegasse? Eu ia ficar puro se fosse ele Eita Oh Ó, já tá começando a fazer efeito já Cês lembram que o Bitores Infectou ele com o sangue dos garnados? O Leon tá infectado, moleque Galera Pra vocês que não gostam de feiuras Não vejam essa cutscene Pulem pra esse minuto que eu estou botando na tela aí Oh, não Não Mas só foi um pesadelo, Leon Se calme Só foi um pequeno pesadelo Não passou disso Não passou nada De ruim Engraçado que no final ele riu Ele fica assim com aquela cara de sorriso Né? Leon E eu já dando uma cantadinha, né? Ela falou Leon Faz seis horas que não nos comunicamos, né? Aí Ele mandou lá uma cantadinha dessa Ué, tava com saudades? Vou logo salvar aqui E bora pegar os tisoros que estão na caverna do mercante, né? No mercante Do miojão Tá lá, ó Reconhecemos ele por essas chamas azuis, né? Fogo azul, né? Eu não sei como é que ele faz isso Queria saber muito pra eu fazer aqui em casa Só que não, né? Eu ia fazer merda aí Meus pais iam reclamar Ia dar merda, né? Vamo lá Tem mais painel que eu tenho que coisar aqui? Vai, três de uma vez Ah, jogo Era pra me tapo Ia ser bom, três de uma vez Aqui Vai 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 Aí, duas de uma vez Fala sério que eu tenho que jogar alguma coisa aqui fora O Rio ter maleta pequena é isso? Mas eu falei Eu acho que eu não falei pra você Mas eu vou falar agora Eu só vou comprar maleta grande Quando eu chegar na fase do castelo E vai ter E vai ter o quê? Vai ter uma nova choque Eu vou vender essa choque Essa choque tem que a gente encontra na 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 vila lá Que A primeira vez que ele deu o Doutor Salvador Aqui tem um Munição de rifle E não tem espaço, né? Jogo é ruim, viu? Agora vai ter Não teve ainda, véi Muito bem Agora vai ter Aí Sim, eu já peguei? É, eu já peguei Faltou só a amarelinha que ele tá encontrando uma caverninha Mas em outra caverninha Essa é a caverninha do mercante, né? Pra gente vender coisa Bora lá, mercante Opa Tem de Tem de gantuna Ah, mas eu vou vender coisa primeiro Ainda não Isso Ah, mano Não acredito que eu esqueci Fala sério Não Foi mal aí, galera Esqueci um item Deixa eu ver se eu ainda consigo pegar Cacete, brother Acho que eu ainda consigo pegar Esqueci um tesouro Vou ter que ir Pegar, né? E ter que voltar Pra cá de novo Ali Esqueci um item, véi Esqueci um tesouro Se não tiver nenhum ganado Se não tiver nenhum ganado aí Olha lá, ó Aqui, ó Não acredito nisso Jogo, você tá de zoeira comigo, véi Pega Mano Vem não, vem não Isso, não é pra ir Me livrei Tchauzinho Babacas Cadê? É nóis Mano, eu sabia? Não O jogo Boy Brincadeira, meu irmão Ainda bem que tem um barco pra fugir Aqueles lá são eram lobos infectados Todo mundo sabe, né? Tem gente chama de cachorro Mas não é cachorro É lobo É aquele lobinho que a gente salva É igualzinho Só que é infectado Deixa eu ver Apuniche dá pra ocupar? Não Mas agora vai dar pra ocupar Só que não deixa sem um par Que eu vou vender essa daqui E comprar outra lá Que é melhor O rifle Por enquanto Tá bom Então bora lá É o gigante que nos espera Mas, sério Da onde surgiu esses cachorros, véi? Bora lá Ih, chegamos É incrível, né? A gente aperta a X E já vai direto pro lado, né? Sendo que a gente tava de frente Então bora lá Eu vou pular os inimigos dessa fase, tá? Não vou Eu vou precisar usar a shotgun Aqui é a primeira aparição de uma plaga, né? Tá aí, ó Ó como é que faz de matar uma plaga Ele dropa 5 mil conto aqui Daqui em diante só vai aparecer a plaga na cabeça Se, às vezes, né? Mas, ah, eu tô no normal O normal não aparece tanto, não Aparece mais no profissional Porque se não, não aparece muitas plaga, véi Olha aqui, apareceu Ah, não Vou gastar o meu flash com isso, não Ganhando a flash Sai! Eu já mandando ele sair aí Sai Você não vai morrer pra uma plaga, não Por favor Isso, brother Agora ele vai ficar andando assim Coisa chata, véi Ali vai ter uma granadinha atrás, né? Um barril ali Quando ele atirou e eu vi que a plaga tava perto Eu já mandei nem sair Mas ele demorou Ele levou dano Ele deu a balada com aquelas caixinhas Tem um espalho lá atrás Vou fazer tu cair, vem Vem mais pra cá, vem Tudo bem, cara Fez o certo Bom, munição Boa 900 desconto 900 peseta, né? Ah, eu ainda tô com a maleta cheia E eu vou ter que tirar Não, na verdade eu vou usar, né? A erva Tem duas ervinhas Aqui tem um tesouro Aqui, ó Tesourinho Como é que é roubo, ó? Eu vi a bolinha Eu acho que é um anel isso aí Se não for me corrija nos comentários de novo Aí, ó Tem que usar ela Aí, ó Agora melhorou Eu não vou matar não Que vai vir uma ganada, né? Ô, ganada Vai vir uma manada de ganado Quando eu pegar Quando eu pegar aquela alavancada No Xbox 360 parece que eles consertaram esse bug aqui, ó Deixa eu ver Desconsertaram esse bug aqui, ó Mas só dá pra fazer com... Aqui, ó Desconsertaram, né? De repente ele não transporta pro lado certo Mas só pra ser com a Striker mesmo Você só vai ter que zerar e... E no início do jogo comprar ela Vai aparecer uma manada de ganado agora Aí, ó Desarachou, ó Esse daqui é o dribble? Ah, não Esse daí É nóis O que morreu tá de boa Ah Os derplaga Não Os dois morreram mesmo Ah, vai de choque Resolve o caso Mas o Renko vai ter que usar choque, ó É o gigante Vamos lá Pegar um negócio, né? Agora vamos carpar fora daqui Chega o barulhinho de suspense Ah, fala sério Ah, fala sério Eu vou ter que tirar aqui Não, eu tô cheio de granada, né? Granada De... Granada mesmo Aqui que eu não espalho Opa, ajeitou essa maletinha, velho Maletinha ajeitando, hein? Ajeitando maletinha Aqui é... Beleza Agora a maletinha tá ajeitada A maletinha Ah, eu tenho dois Spinos e um tesouro pra vender Agora eu vou roupar o resto, né? Das armas E eu falei, não TMP não tem como pá, velho Eu queria pá, TMP, por causa do é o gigante, velho Se TMP quando fica com Firepower muito bom Ele mata, acho que ele já nasce a plaga nas costas do... Já nasce a plaga nas costas do gigante Logo quando tá o pá, dona Mas Firepower aqui Shotgun deixa Licença que eu vou... Ah, já tá, né? Boa Vai ser com shotgun Nos três primeiros tiros vai ser de shotgun Vamos lá, né? Pro desafio Ah, velho Ah, posso combinar Isso, vai Aqui no coração gigante vai ser impressionável O cara é um Shrek dez vezes maior Olha Olha Na primeira vez, acho que os caras pensaram assim Tô fodido Foi mal palavrão Aí eu vou... Eu vou censurar Aí, ó Os três primeiros tiros vai ser com choque Os dois, né? Como é que ele pegou, velho? Tava lá de costas já Eu já vou usar essa bexiga logo Isso Cachorrinho, cadê você? Pronto, agora eu já uso o Tempê só Errou, amigão Ah, eu fui pegar uma pedra Bora, Linho Vai, vai Bolicho, hein? Tenta aí, tenta aí, vai Errou, é, amigo? Aê, cachorro Vem, vem Cachorro Sai, lobinho Pra você ver, né? O jogo retribui assim, né? Aí, você foi bonzinho com o cachorro Olha como é que ele tem retribui Aê, ó Dá uns tirinhos básicos E vai Eu podia comprar um RPG E finalizar ele Mas eu só tinha 24 mil Além do dinheiro, né? Ó, merda Sai daqui, velho Pega, não Ainda pegou Como é que a facadinha dessa te machuca, velho? Aê Agora eu vou dar um tirinho Sai, moleque É Morreu Valeu aí Lobinho Ajudou Aê, ó A rock and hard place Olha como é o português Olha como é o inglês É lindo Só que não É Derrotamos o gigante E já conseguimos Três Ou duas conquistas Ah, já usou Ah Aí pelo menos Pelo menos Deu o espaço, né? Na maleta Aqui Aqui Pega Isso Pra juntar com isso Vermelho com verde É mais forte que o vermelho com amarelo Ou vermelho É Vermelho com verde É mais forte que o verde com amarelo Acho que eu disse vermelho na primeira vez Isso aí, brother Agora vamos pegar uma menininha chata Que todo mundo já deve conhecer, né? Ah, fala sério Mas essa eu uso A choque é pros lobinhos que tão bem ali em cima Nos esperando Aí você diz Ah, Henrique Mas rifle é uma besteira, velho Esse rifle aí é muito ruim Você acalma E deixa eu chegar numa parte como essa aí Olha aí, ó Se não tivesse o rifle Ele não ia morrer assim, não Eu pego esse rifle Porque o exclusivo dele Ele fica com um dano absurdo Acho que é 30 É 30.0 Eu acho Deixa eu ver É, fica 30.0 Dá pra matar o garrador com um tiro só Oh Joga Claro que suou na plaga, né? Isso, brother Morreu tudinho? Não Ah, só dropou um Muito menos dropou a munição que eu tava gastando, né? Agora vamos pegar uma menininha chata legal, né? Só que não, ele não é legal Só é chata Vamos pegar aqui Acho que é 3.300 de desconto aqui Ah, só 3.000 Beleza Aqui não tem nada Aqui, pelo que eu me lembro Tem uma munição de TMP Não, flash Ganada da flash Ainda tem que estudar paciência Ou ainda tem que estudar Inglês e artes Porque amanhã é prova deles Aí, pega Ainda acende a arma Não precisa não Ainda acende a arma Só é bom pra garrador O garrador Você dá nele Ele distrai um pouco Ah, é fácil Esse minigame Do jogo é muito fácil É, pra quem não percebe Eu paro de gravar um pouco, né? Mas Vamos lá Eu fiz um Um negócio bem facinho aí, tá? Pra quem não viu Que era juntar Aqueles três aqui Cadê? Ah, só aparece embaixo Não, aparece logo ali Mas eu já juntei ali Os três, ó Ficou bom ali, ó Os três Agora vamos pegar Uma menininha chata Até a voz dele é irritante Até a voz dele é irritante Até a voz dele é irritante Meu nome é Leon Eu estou sob a ordem de presidência Para te rescatar O que? Meu pai? Isso mesmo Seu pai é o presidente É Nossa, estamos recebendo Muitas conquistas Só nesse episódio, né? Bom trabalho, Leon 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 Obrigado.